Olá, nossa peca do Rodrigo Games! Hoje nós estamos aqui com... Com esse joguinho aqui de... É... É... Huggy Wuggy, enrosquei. Sim. Huggy Wuggy. Mas antes disso, você tem que deixar o like, que será um solzinho aqui na minha mão, gente. Vai ficar tudo isso, né? O solzinho da sua mão vai ver. É um smile. Esse smile aqui vai ficar tudo isso. Tá, mas vamos lá então, Rodrigo. Você tá jogando aqui esse jogo... Que isso? É uma mistura de Huggy Wuggy com Squid Game! Quer que eu segure pra você? Segura. Vai. Um, dois, três e... Squid Game. Tá, beleza. Squid Game. Ah, você virou a menininha lá do Squid Game! Ah, que legal! Agora eu tenho que pegar... Tá, você pegou os biscoitos. Ai, agora eu vou ser o Huggy Wuggy! Ah, que que... Que isso? É tipo um jetpack, assim? Tá, vai, 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 vai. Eita! Ui, bebezinho! Não foi aquele melhor, mas tá. Tá, tudo bem. Ah, e agora... O que você tá fazendo aí nessa pescaria que eu não tô entendendo nada? Ah, o Huggy Wuggy está perdido em uma ilha. Vai lá, Rodrigo. Continue aí que eu quero ver. Ah, você pode... Não, você é o Huggy Wuggy. Você vai continuar de Huggy Wuggy. Ué? 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 Nem nada. Ai! Ah lá, vai virar Squid Game. Tá, o que que você tem que fazer? Ih, ela vai... Ih! Ah lá! Eles tão namorando! E ela ainda ficou toda felizinha. É toda... Mas você não tem que pegar as lotinhas? Acho que eu tenho. Ah lá, de novo! Ah lá, quem que é isso? Ah, é o namorado dela. Ah, ela vai dar um tapa ou ela vai apertar a mão dele? Apertar a mão? A gente vai namorar a gente ali. Não, ele não quis. Também não namoro mais aqui, não. Era outro esse, não era o namorado. Não, aranha não. Ah, biscoito, diamante. Cuidado. Ah, o porquinho. Ah, do onde sei. Vai, 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 vai. Não acredito. Tá, Rodrigo, eu quero ver se você vai conseguir chegar no fim agora, vai. Continua assim. Com a bacinha. Ah lá. Ó, ela tá com o coração na cabeça. Beijo, vai, beijo. Beijo. Um abraço. Eles estão namorando. Tá, beleza. Dinheiro. Tá. Ó, acho que agora vai, Nigo. Ai! Ai, não. Não, Rodrigo. Você perdeu tudo o que você ganhou. Ah, vai chegar no fim. Não, vai, vai. Ah, você não vai chegar até o fim. Ah, não. Vai chegar até o reset. Eu quero tentar a próxima. Ao infinito e além. Ao infinito e além. Comenta além. Além. Comenta aí, além. Tá, beleza. Vai. Eu quero ver se eu vou conseguir agora. Porque... Porque... Não. Vou continuar com quem eu tô aqui. Vou... Não ri de mim. Beleza. Vou continuar aqui. Agora sim, ó. Eu sou o Huggy Wuggy. Você não escolheu nenhum porquê. Ah, não sei. Não, compra. Não, eu tô tentando apertar ali. Não vai. Cara, eu tô muito brava. Eu não sei jogar esse negócio. Rodrigo, não ri da minha cara. Ah, tem que parar aqui. Play. Ah. Ai. 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 A produção tá falando que eu morri. Perdi dinheiro. Não acredito. Ah, você tá me chamando de noob? Legal, produção. Valeu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Não. Pera. Ô, Rodrigo. Eu falei de você. Mó que pior que você. Não ri da minha cara. Tá bom, Rodrigo. Vai. Sua vez. Eu quero ver se você vai conseguir chegar até lá no fim, hein? Sapecas, vocês acham que o Rodrigo vai conseguir chegar lá no fim? Eu quero ver, hein, Rodrigo. Eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora tá valendo pra valer, hein? Agora tá valendo pra valer. Foi ótimo, amiga. Tá. Huggy Wuggy. Ele deu um derby ali. É ataque ou jutsu? Jutsu. Vou atacar. Não, era jutsu. Ela tava com o coração. Ah, não. Você ganhou. Huggy Wuggy, mãe. Huggy Wuggy. Não, não, não. Vai. Isso, isso, isso. Não. Não. Vai, 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 vai. Ó, ó. Virou miranha. Virou miranha. Não, por que você não pega essas coisas aí? Porque não é. Eu não vou de... Vai, vai, vai. Vai, pega todos esses negócios aí. Agora vai, Rodrigo. Agora eu tô sentindo que vai, hein? Ah, não. Cara, no 7 ou no 10? No 10. Cara, eu não acredito. Ai, meu Deus. Competição. Agora é noob versus pro. Noob versus pro, mãe? Noob versus pro. Eu tô muito bem. Eu acho que eu sou o ratinho. Mãe? Não. Bolinho não. Bolinho eu não posso. Vai. Academia, academia. Pula esses negócios. Rodrigo, eu vou ganhar. Rodrigo, eu vou ganhar. Rodrigo, eu vou ganhar. Rodrigo. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo que minha hora chegou. Não. Faltou tão pouquinho. Ai, eu não acredito. É, eu vou chegar também. Ah, não, Rodrigo. Vai. O que é essa house aqui? House. É uma casa pra você comprar. Isso. Pra você comprar as coisas pra sua casa. Ai, meu Deus. Rodrigo. Vai, Rodrigo. Quero ver, hein? Não, beleza. Em cima, em cima, em cima. Ah, beleza. Oh, você tá com sorte agora, Rodrigo? Não. Não. Vírus, não. Não. Shopping. Não, beleza. Não era pra você estudar, não? Não. Ah, tá. Ih, pegou errado. Ah, eu sou melhor. Eu cheguei até o melhor. Fala aí, galera. Fala aí, fala aí. Não chegou ano 13. Então, você não chegou ano 13. Cheguei. Não. Gente, eu não lembro que não chegou ano 13. Não chegou ano 13, não. Minha vez. Vai, eu vou mais essa vez. Eu vou ser mais uma. Quero ver. Cara, esse aqui é difícil. Ah, não. É muito difícil esse. Tem que tentar. É tipo uma fase bônus. Agora não é mais aquela. Tá, então agora que é minha vez. Porque aquela lá era uma fase bônus. Era quase um flap bird. Lembram? Quem lembra do flap bird? Tá, ó. Tá coraçãozinho. Então, ela tem que fazer o que é de coraçãozinho. Mas por que que pra fazer esse tem que assistir desenho? Vou dar um tapa na cara dele, então. Ah, mas sacanagem, né? Tinha que assistir propaganda. Tá roubando esse negócio aqui. Vai, speed game. Ô, você viu o guarda. Beleza. Ah, não. Não deu tempo. Vai, né? É muito rápido. Ó. Olha lá. Que fracasso. Que vergonha. Eu só cheguei no três. Não. Vai, sua última chance de ser melhor. Que isso? Cuidado. Tô pegando fogo. Aqui em cima tem muito. Tem muito mais. Tem uns maiores, né? Tá, beleza. Vai, vai, vai. Opa. Tá certo. Ó, Rodrigo. Mandando ver. Vai, agora. Trabalho. Nada de... Ih, você pegou um sem querer. Tá quase lindinho de trabalho, né? Ah, não vai chegar até o fim. Não vai. Chegar o cinco. Gente, comenta. Em algum momento fui... Eu cheguei no três. É que eu não tô... Não chegou. Não chegou. Eu fui melhor. Eu fui melhor. Eu posso ir mais uma? Pode. Só pra tentar ser um médico. Eu não tô acreditando nisso. Ó, vai, Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. Não. Beleza. Vamos ver o que ele quer ali. É esse aqui. Não era. Ele será que eu ia dar assim, tá? Mas tem outro boy lá pra gente. Tem outro boy. Tá, não vou falar nada. Jutsu. Não era também. Ô, gente. Mas assim fica difícil, hein, Rodrigo? Tá, beleza. Você vai estudar e vai recuperar tudo isso. Tem outro boy aqui pra nós, hein? Tá, em casa, né? Beleza. Tem dois controles, né? Tem dois controles. Ai. Ai. Olha lá que simis. Que que simis tá fazendo ali? Tá com queijo, né? Não posso. Tá aqui? Que isso? Rodrigo? Rodrigo? Cadê você, Rodrigo? Volte, Rodrigo. Volte. Rodrigo voltou. Esse foi o vídeo, né, Rodrigo? O Rodrigo não conseguiu me superar. Se inscreve no canal. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Então, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo no seu. Se usaram, deixa o like e o Huggy Wuggy vai que pra semua vez comigo. Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. Huhuhuhuhuuhuuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuh.